Repertório novo, atualizou meu filho, chama! O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara Manificação União Alô meu parceiro Alex da Ração, tamo junto Jaime Vip, comunicação visual, chama! O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah de Engenharia, alô João Bruno, alô Wellington Paixão, bora Bahia, tamo junto, galera do Condomínio Vila dos Pássaros. O meu coração tá perguntando por você, ele só volta a bater quando você aparecer. Vai, então volta logo, que até meu relógio tá com tantas horas pra te ver aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Ah, 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 o que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 a rocha com porrinha, vai Seresta do porrinha, 2.0, chama Seresta do porrinha, 2.0, atualizou, bebê Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Tô e Eif, onde você sonhou do igual Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Alô minha galera do povoado, linda França Minha amiga Adriana da balança Meu tio Gonzaga, meu pai Zé Reis Alô Jair de Letícia, Chacarabarro, tamo junto Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Tô e Eif, onde você sonhou do igual Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Tô e Eif, onde você sonhou do igual Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu, dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio que ela me mandou na madrugada Quando ela tava, bebe desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o olho e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha, ao som de buz Sem nada, do nada, a bicha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormi Dentro do meu carro, indo pro trabalho Dando play no áudio que ela me mandou na madrugada Quando ela tava, bebe desbocada Sem filtro nenhum nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha, ao som de buz Sem nada, do nada, a bicha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu E o sinal abria, fechava Eu engasguei no choro Na marcha, ao som de buz Sem nada, do nada, a bicha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormi Eu sei quem tá no começo Se quer conduzir, eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar Amor, vira poema Ai, 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 ai Com ou sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Ai, ai Se tem sentimento Não faz diferença Ai, ai, ai Dizem que na matéria De construção É o melhor do Santa Maria Alô, meu parceiro Altair Alô, da Rio Tu tamo junto Sem comparação Se chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Ai, ai Se não virar Amor, vira poema Ai, ai, ai Com ou sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar Amor, vira poema Ai, ai, ai Com ou sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo bobo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Se tem sentimento Não faz diferença Seresta do Porrinha 2.0 Vem Não tem bar nessa cidade Que eu não conheça Não tem garçom que ouça a minha história E não se compadeça Em cada mesa Eu já fiz uma sessão De boteco terapia Você me ensinou a te amar Mas me deixou e não me disse Como te esquecia Antes de você Eu não bebia Depois de você O amor virou teoria Por causa de você Tô sofrendo dobrado Antes de você Eu não bebia Depois de você O amor virou teoria Por causa de você Por causa de você Tô sofrendo dobrado Hoje tem um coração Alcoolizado Só que é Juninho Reis Mais um sucesso Do Porrinha Vai Não tem bar nessa cidade Que eu não conheça Não tem garçom que ouça a minha história E não se compadeça Em cada mesa Eu já fiz uma sessão De boteco terapia Você me ensinou a te amar Mas me deixou e não me disse Como te esquecia Antes de você Eu não bebia Depois de você O amor virou teoria Por causa de você Tô sofrendo dobrado Antes de você Eu não bebia Depois de você O amor virou teoria Por causa de você Tô sofrendo dobrado Hoje tem um coração Alcoolizado Ontem saímos de novo E você E você Emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Quando eu pedi pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Que nunca serão felizes Oh Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente Só briga 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 Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver Todo mundo feliz Menuzer Nós somos dois tristes Feliz Que nunca serão Felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente Só briga 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 Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente Só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver Todo mundo feliz Menuzer Aô paixão É pra se apaixonar Vem com o porrinha Seresta do porrinha 2.0 Vai Não tenho dúvida Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã o seu desejo Agotar Me procurando Sabe onde me encontrar Não tenha dúvida Não tenha dúvida Não mudo Os meus costumes De ser um cara Dependente De você Se amanhã o seu desejo Agotar Não tenha dúvida Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração Chamar Não tenha medo De voltar Pra mim Se o outro cara Te envolver E por amor Você sofrer Não tenha medo De voltar Pra mim De cara nova Eu vou tentar Sobreviver Sem seu olhar Fugir Do que eu Passo Sem você Eu tenho Forças Pra brigar Mas se você Me procurar Entrego A minha vida Pra você Não tenha Dúvidas Que eu sou Louco Por seu amor Não tenha dúvida Não tenha dúvida Não mudo Dos meus costumes De ser um cara Dependente De você Se amanhã o seu desejo Agotar Não tenha medo Se a tempestade Se a tempestade te pegar E o seu coração Chamar Não tenha medo De voltar Pra mim Se o outro cara Te envolver E por amor Você sofrer Não tenha medo De voltar Pra mim De cara De cara Nove Eu vou tentar Sobreviver Sem seu olhar Fui do que eu Passo Sem você Eu tenho Eu tenho Forças Pra brigar Mas se você Me procurar Entrego A minha vida Pra você Não tenha Duvidas Que eu sou Louco Por seu amor Não tenha Duvidas Que eu sou Louco Por seu amor Seresta Do Corrinha Pra tomar Cachaça Chama Eu preciso Te dizer Que ainda Te quero E preciso Que te espero Não consigo Nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto A sua volta Ouço Até bater Na porta E vou Correndo Reencontrar Eu preciso Te dizer De tudo Um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto Sinto na pele Um desejo Doce Eu toco Doce em mim Doce em mim Eu viajo Eu viajo Nas lembranças Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele Um desejo Doce 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 Em mim Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sentir seu corpo Estremecer 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 No geme Eu quero sentir Sua mão Toca Toca meu corpo me afetar Ouvi você na hora cá Dizer que sou cê Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Num geme do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me afetar Ouvi você na hora cá Dizer que sou cê Dizer que sou cê Dizer que sou cê Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo O texto O que eu procurei Mas olha Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos A lua Em direção A lua A lua Em direção Quero ser Em direção Em direção A lua A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua Vai Vai É 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 Quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora que você vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre ser o meu amado Amor Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós nos brigamos Amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora que você vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre ser o meu amado Amor, amor 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 Obrigado.